Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Por que que você tá acelerando? Tem meia hora ainda pra gente chegar lá? Ah, é verdade A medida doa, então Então, rapaziada, pra quem não conhece aqui A Avenida Laçaria Lima Laçaria Lima Laçaria Lima Laçaria Lima Ai, o avô Nossa, mas eu fico zoando, cara Enrolando a língua assim de propósito Aí depois eu começo a enrolada Aí pronto, cara Eu era profissional na língua portuguesa Vocês não tem ideia Só foi eu ficar falando com meu tio, zoando ele Falando enrolado Aí que bagunçou com a minha língua, cara Faria Lima A Avenida Brigadeiro Faria Lima A Avenida Brigadeiro Faria Lima Olha essa BMW, rapaziada 320i Ih O mercado aqui é tudo da hora Mas também se for entrar pra comprar alguma coisa Uma caixa de bilhete Você paga duas Que nem a gasolina Lá onde eu moro É quatro e pouco Olha o preço que tá a gasolina aqui Gasolina Não, quatro e trinta e sete Ali tá certo Tá mais ou menos Mas lá no outro poço lá Tava cinco e vinte e nove Isso é louco Cara, é foda Já era pra ter abaixado Já o combustível Do cara na baixa Porque é padrão, né Sai tudo da mesma A gente Eeeh 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 Maluco Cara, eu tô Ficando com a língua travada Rapaziada Vou parar de zoar Eeeh 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 Tem que parar de zoar Ó Esse baguio de zoar E o outro não dá certo não Ó Pelo menos vai brincar, né Eeeh 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 Agora ferrou RICINARIA RICINARIA Eu acho que é RICINARIA 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 Será que é estranho? Nossa, piada Como que eu posso? Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir GTA Já jogou GTA já rapaziada Vocês já vão para assim com a moto assim É da hora rapaziada Eu tenho que comprar o videogame Pra mim, porque o GTA agora Tá muito realista Tá muito realista Se eu comprar o videogame Meu pai não sai do videogame Vestia É que tá muito caro Tá muito caro Mas se eu comprar um videogame Dez mil, sei lá Dez mil reais Por ai, eu não sei Dez ou cinco mil por ai né Esses dai que é realista Da hora mesmo Última geração Mas se eu prefiro Na vida real rapaziada Comprir a moto e andar rachando Chegando as curvas Fazer a moto Sai de lado Sai de lado cara Olha o tamanho do número ali Olha o tamanho do número ali Maravilha cara Olha o tamanho desse número ai Olha Oi irmão, pode deixar a moto aqui rapidão Só pra mim fazer uma entrega aqui mesmo Tá feito o trampo rapaziada Trampo tá feito Trampo tá feito Nossa, tá precisando limpar isso dai viu Olha que fogueira Té louco cara Lugar bonito Lugar bonito Desse dai viu os caras não limpa Olha aquela parada lá rapaziada Tato ó Tato ó Olha lá o negócio de cabelinha Também Tato ó Andi Malmo Eu então Vamos lá, vamos ver! com a Lourenço de Almeida olha esse cara de chico aí olha que é chico chico trade trade barbearia olha essa barbearia aí também da hora hein bom é barbearia negócio de tatuagem da hora o cara faz uns projetos legal né tem uns prédios loucos que nem aquele prédio ali que eu filmei ali pra vocês ali mas é meio doido né cara sei lá se eu for subir lá no topo do prédio lá eu quero um paraquedas porque se o negócio caiu e o tempo me salvar olha um mochila jato me passa o código da mochila jato aí ó e daí se alguma coisa acontecer nós e aí já segue mochila jato mochila jato bom dia não é na fita e aí o cara o cara tá pra frente e obrigado e aí 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 o cara que fica parado assim como essa mal prevencimento sei lá é uns trocos estranhos hein sabe e aí 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 gr snari Na Riffenaria 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 Então rapaziada, aqui a Avenida Juscelino Kubitschek Cheque Se der um cheque é só falar com ele De novo essa BMW Acho que é a mesma hora que eu vi aquela hora Não sei como andar de fogo Estou ligado louco mesmo Eu não quero saber não Mais fácil andar rápido Do que ser atropelado Atropelado Não dá rápido Pra você não ser atropelado Estou viajando Estou viajando no Carvalho Leve Do cara que Que é tiro na agulha Passa o tiro na agulha Imagina o par de roda Daquela dali Dá pra comprar a cara Doido É 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 Cabeça abaixada Cabeça abaixada Cabeça abaixada E fica no celular Se tiver alguma coisa acontecendo Em volta dela, não é sabe Vamos Tá vendo? Falei de vocês Tem que cobrar Vamos lá Vamos lá a baleia rapateada Vira a baleia? Baleia 1 Vamos embora É lindo P詳ógico Falei 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 Boa noite. 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 Boa noite.